No final dos anos 40, Vitalino Pereira dos Santos se muda com sua família para o Alto do Moura, passando a morar nessa singela casa. Quando Deus fez o homem sua semelhança, foi amassando o barro com a mão, deu um soco de vida de esperança. O mestre Vitalino é filho de uma bonequeira, bonequeira não, uma artesã que fazia louças de barro, panela, prato, pote, e o boneco foi criado por ele. Ele tinha 5 para 6 anos, foi quando ele fazia bozinha para brincar, e aí aos 6 anos de idade, ele fez a primeira peça, chama-se o caçador do gato maracajá. Então ele deu continuidade, meu tio levava para a feira, ele deu a louça da mãe dele, então daí ele começou pegando gosto no trabalho e chegou a criar 18 personagens desse trabalho. Ele chegou adulto, casou, pai de 6 filhos, e aí depois foi sendo conhecido já mais ou menos nos anos 48. Você está assistindo a TV Criativa, a sua TV na rede.